A vida sempre surpreende, isso não é frase de caminhão. Lapa presente. A Lapa é exposição ao vivo, olho nu, performance pós-moderna e pré-histórica. Na Lapa tudo é tão vivo que cheira a morte. Sempre fui fã do movimento. Não só queria como fui e sou olho de furacão, porque longe lava seca. E lava seca, não se movimenta, nem tem função. Aqui o eu lírico está em crise, não sabe de onde falar. Não se irá mais dizer que ele é quem vos fala, assim dá-se mais credibilidade. Ela desceu a rua despretensiosamente como quem passeia no parque, porque é assim que ela vê a vida. Ele desceu o morro como um guerreiro que desce o monte para a batalha, porque é assim que ele vê a vida. A escória do mundo, a escória do mundo grita na Lapa. É uma gruta que serve de abrigo para a escória desse mundo de escórias que só escorrem medo, lama e sangue. Medo craquelado e litros de sangue derramado, fazendo a lama que serve de trilha para a passeata do mundo. Ele segue essa trilha sangrenta mais uma vez com só um intuito. Usar o sangue que colheu no caminho para assinar o livreto documento que lhe daria o direito de ir e vir. Fosse ele não pigmentado a ponto de escolher como se vestir. Infeliz decisão, o chinelo preto, erro básico, a mochila preta, acerto fatídico, a pasta rosa, com o livreto verde azulado, azul verdeado, que lhe garantiria, talvez, até quem sabe, dignidade. Um equívoco grande. Quase sem volta. Boné preto. A blusa preta. A bermuda preta. O erro original, a pele preta. Erro que, ao caminhar da história não contada por debaixo das estradas, foi formando caminhadas, barricadas de resistência não combinada. Um que encoraja o outro a parar no tempo para ter uma só vida guardada. Não. O agora não foi o minuto 23 da história. Eram dois mais três. Cinco pretos que erraram o passo e não puderam sair do lugar. O trabalhador revoltado por não conseguir nem trabalhar. Ah, vocês não sabem nenhum pedaço do que eu estou passando, mas obrigada. Eu já não tenho medo da morte, eu sou cria da favela, estou acostumado com a covardia. Se levar um tiro é isso. Eu não tenho medo de morrer. Deus sabe, sabe de tudo. Ela se pergunta se Deus sabe. Ele é o pior de todos. O que permite. Eu tenho plena consciência e calafrio, que é a consciência do corpo, que se ele sabe, é ele quem precisa cair. Boa aparência é garantia. A boa aparência, como é que calcula a boa aparência? A boa aparência, qual é a boa aparência da fome? Qual é a boa aparência da inadimplência? Qual é a sua boa aparência? Eu não sei mentir, mas eu realmente estou muito egoísta para te pagar comida com o dinheiro que eu financio, meu vício. Ela é espectadora e finge ser atriz. Ela vai ser cobrada, porque está no livreto verde azulado, azul verdeado, atriz. Aquela que age, mas ela só passaria.